Joga o papel. Ok. Toma, Luna. Toma o papel. Pega. Pega. Quer não, joga. Quer não, né? Toma, Luna. Usando o dinheiro. Me dê, Luna. Deixa eu ficar pregando, vai. Chega, me dá. Chega. Me dê. Pra que tu cai dinheiro? Tu não sabe o que é isso. Me dê. Chega. Sai, Luna. Vá. Chega, Luna. Você sabe o que é isso. Me dê. Pra que tu cai brinca. Você sabe o que é isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.